Então meus amores, cá estou eu, fui lá no salão, consertei o meu corte, consertei não, né? Fui lá, cheguei aquele bico que eu falei pra vocês que estavam me incomodando, tirei, não sei como que vai ficar ainda, porque eu lavei o cabelo, né? E vou finalizar aqui com vocês, porque hoje eu quero um cabelo aí com volume. Então eu escolhi dois produtinhos que eu espero que deixem com volume, mas com pouco aí de definição. Então vamos lá, eu vou apresentar pra vocês os produtos, mas antes mesmo eu vou me apresentar. Meu nome é Carla, você está no cantinho Cachando com a Carla, na família também Cachando com a Carla, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Não é inscrito aqui nem membro do canal? Seja membro de nosso canal e se inscreva aqui também, ative o sininho pra mais notificações tops como essa. E também se você desejar, compartilhe com aquela amiga que precisa aí, que está definindo e deixando o cabelo com volume ao mesmo tempo. Curto, né? Porque agora eu cortei o cabelo radicalmente. Você não sabe ainda assim, cortei o cabelo radicalmente e vou deixar aqui no box de informações, porque muitas pessoas ainda não conferiram o vídeo do meu corte, tá? Hoje eu não filmei nada pra vocês lá. Por quê? Porque, gente, foi só pra me tirar aquele bico, então não tinha necessidade de fazer outro vídeo. Então vamos para o nosso vídeo de hoje? Bora lá! Sábado, um barulho danado. Se vocês ouvirem barulho aí, não estranhe, tá bom? Eu escolhi o quê? Hoje eu escolhi um creme aí da Salon. Mais uma vez, né, Salon? Esse daqui, gente, eu não resenhei ele pra vocês. Faz muito tempo que ele está aqui, eu não resenhei ele pra vocês. É o creme de pentear super volumão. Qual que é a proposta desse creme? Volume nas alturas? Definições? Deixa eu passar um carro de soma, gente. Sábado, né? Então vamos lá. Volume nas alturas, definição dos cachos, cachos soltos, hidratação, movimento e leveza. Ele contém o óleo de sementes de melancia, o óleo de argã e de panthenol para cabelos sem volumes e desidratados. E aqui está aqui que ele rende 30 aplicações. Agora vai render mais que meu cabelo está curto. E o efeito cachos volumosos. É de um litro, gente. Um litro. Um litrão aí, ó. Dá Salon. Vamos lá ver como meu cabelo está. Fui da Dermato. Tenho novidades pra vocês. Eu fui na Dermatologista. Então, tenho novos shampoos. Tenho novos tratamentos. Depois, olha, gente, como já deu diferença, ó. Tá vendo? Depois eu vou gravar tudinho pra vocês. Se vocês querem, deixe aqui no box de informações. Então, ó. Antes mesmo, eu vou passar um pouquinho desse creme gel. Não sei se vai dar muita, muita diferença aí. Porque eu não quero que dá muita. Dá da Belly. Tem resenha aí no canal? Deixa, hein? Tem resenha. Esse daqui é um creme gel, né? Um gel em creme pra todas as curvaturas. Tá em transição? Esse daqui é o top pra vocês. Porque vai do 2C até o 4C. Então, se você tá com um problema aí na transição capilar. Ele contém o extrato de alecrim, o óleo de rícino e a biotina. Tá? Ó. Top. Não conferiu, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que daí não ativar o sininho. Então, vamos lá. Gente, eu tô tentando finalizar ele como eu nunca finalizei, tá? Que é separando. Que agora tá bem mais prático, né? Separando bem e mandando ver. Vamos lá. Eu lavei, passei um pouquinho do Buster. Que Buster, cara. Veio, né? Com o meu shampoo cadermato passou. E debaixo do chuveiro mesmo, passei um pouquinho desse Buster aqui da Dove. Junto com o condicionador. Que deu uma desmaiada maravilhosa. Que eu vou trazer pra vocês nessa misturinha aqui. Então, vamos lá? Ó. Esse gel creme, o creme gel, ele tem essa consistência aqui, tá? Ó. E agora eu vou passar aqui. Vai ser super rápido. Porque o cabelo tá curtinho. Curtinho, então, né? Ó, gente. Agora eu vou passar um pouquinho desse daqui, ó. Pouca coisa, tá? Ah, Carla, por que você não mistura? Porque eu não quero, gente. Mas vocês podem misturar. Agora, o que que eu vou fazer, né? Tempo já tá ficando nublado. Olha a imagem mudando, gente. Ó. O pessoal pergunta qual que é a minha sensação. Principalmente as meninas que não tá com coragem de cortar. Ou não tem coragem, né? Eu respeito. A sensação é de que eu estava com química e tirei tudo. É a mesma sensação. Sabe quando você faz o BC? Você se livra da química e fala assim, ó. Tô livre. É mais ou menos essa. Tô livre. Minhas, então é aquele negócio. Então é aquele negócio. Você tem praticidade pra finalizar. Você tem praticidade pra lavar. Menos produto. Menos trabalho. E o cabelo fica mais conservado. Olha como ele tá redondinho. Olha isso. Que maravilhoso. Agora eu vou deixar ele secar pra vocês. Vai ser bem rápido. Mas pra mim vai demorar um pouquinho. Mas pra vocês, ó. E aí, então, meus amores. Cá estou eu já com esse resultado divino. Até a secagem do cabelo se passaram vários episódios. Fui no salão, consertei o corte. Se vocês verem, o bico não está mais aqui. Né? Ó. Tá bem redondinho. Né? Tá vendo? Consertei. Por que que eu não gravei? Porque, gente, eu já tinha gravado pra vocês lá o meu corte e tudo. Muitas pessoas perguntam que corte é esse. É um corte, gente, que faz um formato de coração. Vou não ser o nome dele especificamente. Tá? Aí eu fui lá e tirei o bico. Porque ele tinha deixado aqueles bicos que vai crescendo e vai ficando aqui. Aí eu não gosto também, né? Aí eu retirei. Mas, enfim. Cá estou eu. Já estava treinando. Já é noite. Já são, acho que, 20 e... Quase 22 horas. Tá? E coloquei essa argola aqui pra ser um batom só. Porque eu estava treinando. E vim terminar o vídeo pra vocês. E mostrar aí como que ficou, né? O resultado dos produtos que eu utilizei. Tá? Ficou com volume. Ficou com brilho. E ficou aí super top. Lembrando vocês que, Agora eu fico meio assim de mostrar. Por quê? Porque eu não sei se eu me aproximo mais da câmera. Se eu fico mais de longe. Que dá pra vocês verem. Porque quando o corte estava grande, né? Eu aproximava assim. Jogava pra frente. E dava pra vocês verem melhor. Agora, gente. Ele tá assim. Curto, né? Do jeito que eu queria. E... Não sei se dá pra vocês verem. Comentem aqui abaixo. Se eu fico mais próximo da câmera é melhor pra vocês. Ou se eu me recuo um pouquinho pra trás. Se ficar melhor. Comente aí também que eu preciso estar sabendo, né? Como que fica melhor pra vocês. Mas, gente. Ele ficou super maravilhoso. Tá? Ó. Define bem mais. O brilho dele mudou, né? Em dezembro esse cabelo vai estar simplesmente maravilhoso. É porque eu estou fazendo tratamento nele. E vou passar todos os tratamentos aí pra vocês. Tem bastante produtinhos novos aqui. Que eu comprei pra estar testando no cabelo. E juntinho aqui com vocês. Ó. Eu fiz esse procedimento dos produtos de hoje. Que foi o creme, né? De volumão da Salon Line. E o creme em gel. Hoje é o em creme da Dabelle. Gente, não deu falsa caspa. Não ficou durinho. Não ficou nada. Nada. Simplesmente nada. Ele ficou simplesmente bem macio. Ó. Tá vendo? Bem macio e com volume. Me digam aí o que vocês estão achando. Eu estou ajudando alguém aí que está com o cabelo curto. Passar pela transição. Ajudando alguém a estar reavivando, né? Aquela forcinha que estava fraca aí dentro de vocês. E tinha medo de tirar as pontas. Estava se achando feia com o cabelo curto. Então comente aqui que eu posso estar ajudando bem mais. Mas enfim. Eu espero que está ajudando muitas pessoas. Estou recebendo relatos de muitas meninas aí. Estou ficando muito feliz. Meninas que não tinham coragem de estar cortando o cabelo aí. Né? E estavam precisando cortar, né? E eu trouxe o incentivo. Isso me faz muito feliz. Estava fazendo um incentivo aí para a vida de vocês e para o bem. Tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Vou dar o retoque no meu cabelo. E vou passar aquele sachezinho para quem conferiu o outubro todos os dias. Não vou passar diretamente a tintura. Vou passar aquele sachê. Que era para passar depois de 15 dias. E já se passaram um mês. E eu não passei. Agora como está curtinho. Está legal de eu estar passando aí e mostrando para vocês. Eu vou ficando por aqui. Que eu vou deixando beijos no coração de vocês. Não se esqueça de deixar o like. Tá bom? E também lá no meu Instagram. Se não me segue pelas redes sociais da vida aí. Eu estou em todas. Tá bom? Sempre com o mesmo nome. Cachando com a Carla. Vou ficando por aqui. Deixando beijos. Gente, fique com Deus. E até o próximo vídeo.